Eu deveria ter trazido alguma coisa pra tua mãe, né? Já disse que não precisa. Essa camisa que você acha tá legal? Oi, filho! Ai, que bom! Oi, pai. Pai, mãe, esse é o Marcos. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Em um mundo que muda tão rápido, você não consegue ler a folia. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.